Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Mais um vídeo antes da gente começar a live do jogo e a gente vai falar sobre um certo charme que a gente tem nesse time do Atlético mas antes de entrar absolutamente no vídeo vou falar aqui dos nossos patrocinadores Primeiro deles, Revolução Piso Está buscando piso, está buscando uma reforma na sua casa opta pela melhor empresa de pisos de todo o Paraná, lá de Ponta Grossa, mas até de Curitiba está aqui na descrição junto também com o Wagner Luiz Guimarães se você está buscando resolver algum problema dentro da sua vida imobiliária fale não com correntor, fale com consultor alguém que realmente entende do assunto Wagner Luiz Guimarães, ou melhor, de Curitiba e também Instituto Arnubac está querendo se especializar ainda mais? Você estudante de direito, profissional de direito quer ver seu currículo maior nesse mercado tão concorrido Instituto Arnubac, beleza? Tudo aqui na descrição peço para que sigam nossos patrocinadores nas redes sociais mas esse vídeo está sendo feito no sábado eu não vou mentir para vocês 24 de setembro de 2021 às 17h23 eu acabo de chegar da praia eu acabo de chegar da praia eu estava conversando com os amigos aqui e eles estavam falando a gente estava conversando sobre futebol e tal e eu tenho muitos amigos flamenguistas e eles estavam comentando sobre o Atlético sobre o Flamengo e tal e teve um que me deu uma ideia de vídeo eu confesso que eu tento tirar as ideias de vídeo dos menores lugares possíveis e ele falou o seguinte, cara o negócio que eu não entendo do Atlético é que a gente tem a Rascaeta, Gabigol e nunca consegue ser jogo fácil com vocês vocês parecem que é o time mais simples do Brasil que precisa de menos para estar ali sempre disputando e eu fiquei pensando nessa parada, cara e eu acho que análise de um flamenguista que não conhece absolutamente nada do Atlético mas faz muito sentido e eu fui procurar um pouquinho sobre o assunto e quando eu pesquisei lá sobre simplicidade no próprio dicionário taxa simplicidade como um elogio e eu fiquei assim caramba, cara faz muito sentido faz muito sentido e eu acho que se encaixa muito nessa equipe do Atlético também porque se a gente for pensar na geração de 18 e 19 eu não sei se era tão simples a equipe do Atlético era uma equipe que em algum momento se tornou muito complexa se tornou muito pomposa porque você tinha principais joias ali do futebol brasileiro tinha um Bruno jogando muito o Bruno é uma pedra tão preciosa é uma joia tão elaborada tão complexa que eu acho que não chegou perto de ter o outro Bruno depois que ele saiu no futebol brasileiro e eu acho que só ele deixa o jogo com mais mais atrativos assim, mesma coisa de Lodge você tinha o Marco Rubem que é um atacante com pompa então eu acho que diferente daquela temporada a gente tem um Atlético com menos hype um Atlético que pode ganhar mais essa essa mídia ganhar mais olhares a partir de como for desenvolvendo a temporada mas hoje é um time simples e se a gente for pensar o time titular é muito simples um time que briga um time que compete um time que em alguns momentos encanta um time que em alguns momentos goleia um time que está vivo em todas as competições um time que faz uma temporada ótima mas é um time simples vamos pegar aqui o time titular do Atlético cara, o Bento goleiro da base do Atlético cria do CT do Caju ninguém nem sabe quem é o Bento se a gente for perguntar para um torcedor de Grêmio para um torcedor de esporte é um goleiro que a gente sabe o potencial já deu respostas em jogos gigantescos mas a gente sabe que é um goleiro simples não é por exemplo um Diego Alves que veio da Europa não é um goleiro que ganha muito dinheiro até por exemplo o Ivan da Ponte Preta é um goleiro que tem que tem mais atributos midiáticos que o próprio Bento sabe gente aí você tem um arcinho na lateral um cara beleza que já foi de seleção brasileira mas por N atributos ninguém apostaria então é um cara que não é tão caro é um cara que no próprio Botafogo não conseguiu evoluir tanto mas no Atlético vem mostrando um futebol que credencia ele sim a ser um dos melhores laterais do futebol brasileiro aí você tem numa zaga Thiago Heleno outro cara que a gente cansa de comentar aqui cara como o Thiago Heleno só tem isso de mídia né é um cara que desempenha ali o melhor futebol na posição de zagueiro dentro do futebol brasileiro e eu acho que por ter vivido momentos não tão bons em clubes mais midiáticos como Palmeiras como Corinthians eu acho que acabou tirando um pouquinho desse olhar mais carinhoso dos analistas da análise mas é um zagueiro que constrói é um zagueiro bom por baixo bom pelo alto rápido cara é brincadeira que o Thiago Heleno joga aí se você for pensar o Pedro Henrique mesma coisa não foi aquele zagueiro no Corinthians eu tava até pedindo pra esse meu amigo que eu tava trocando ideias cara o time ele esqueceu do Pedro Henrique porque mesmo fazendo parte de temporadas que acabou acabaram sendo marcadas por título do Corinthians o Pedro Henrique nunca conquistou um hype tão grande aí você pode falar na esquerda Nicolas mais um cria da casa Christian outro cria da casa então a base do Atlético muito presente nessa construção desse time titular Léo Cittadini outro que era um jogador discreto no Santos o Léo Cittadini nunca chegou ao ponto de ser titular no Santos mas no Atlético ele já fez gol em final de Copa do Brasil já fez gol em final de Paranaense contra o Coxa uma final importante o Teranze é outro com passagem por Atlético Mineiro e cara não jogou um terço do que vem jogando aqui vem sendo um cara magnífico dentro dessa construção desse novo Atlético Vitinho mais um garoto da base o Babi que fez parte de um Botafogo que não conseguiu sequer competir na temporada passada o Nicão sendo um personagem que talvez tenha mais nome mas construiu essa história no próprio Atlético então se a gente for olhar assim muita gente que já teve oportunidade de vestir camisa de outros clubes grandes do futebol brasileiro Teranze Thiago Heleno Pedro Henrique enfim o Leo Cittadini times assim que naturalmente tem uma cobertura maior naturalmente tem uma atenção maior naturalmente tem seus jogos mais facilmente transmitidos mas cara pra você ver que mídia atenção de outros torcedores hype em cima não significa absolutamente nada às vezes você ter um cenário de mais tranquilidade pra se trabalhar de mais simplicidade pra você desempenhar o seu melhor jogo conta mais pro jogador sabe a gente já sabe como a vida do jogador é extremamente intensa a vida do jogador é longe da família a vida do jogador é dentro de um avião então é muito interessante a gente entender que às vezes não é o que os outros ou que porra sei lá tá no nosso imaginário de um time pomposo de um time com muitos nomes que é o que vale às vezes o simples tem muito o seu valor eu acho que ser simples não significa ser insuficiente ser simples significa ter menos atributos pra gente ficar desviando nossa atenção cara é o que eu canso de falar aqui canso de falar aqui mesmo o Atlético é o time que é mais voltado pro jogo no futebol brasileiro ninguém olha mais pra disputa do futebol que o Atlético porque outros clubes tem questão de marketing questão de patrocínio questão de torcida se deixando o saco enfim tem sempre algum fator atrapalhando o que deveria ser prioridade sabe que é disputa que é desenvolver o jogador que é evoluir um cenário que não necessariamente é um cenário vantajoso sempre sabe então fiquei feliz dessa análise desse meu amigo uma constatação que eu achei muito inteligente eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários porque é óbvio quando a gente fala de um Atlético em alguns momentos pouco midiático de um Atlético que não tem uma equipe tão elaborada não precisou de muito pra formar no seu time titular porque se a gente for olhar hoje existe um primeiro escalão do futebol brasileiro que hoje é Atlético Mineiro Flamengo e Palmeiras pô cara o Flamengo a Rascaeta veio do Cruzeiro o Gabigol veio do Santos o Bruno Henrique veio do Santos o Everton Ribeiro veio da Arábia sabe no Galo o Huck veio de fora veio da China o Nath veio do River o Zarate do Racing o Keno veio da Arábia você tem o Savarino vindo dos Estados Unidos no Palmeiras você tem o Veiga vindo do Curitiba mas passando pro Atlético pra se desenvolver o Scarpa vindo do Fluminense o Luiz Adriano vindo de fora o Davidson vindo de fora o Dudu vindo de fora o Rony vindo do próprio Atlético então você tem a participação de vários clubes pra você ter o jogador quase pronto chegando nessas equipes sabe você não tem o processo de desenvolvimento algo que o Atlético faz muito bem então a complexidade tá no processo a complexidade não tá no nome a complexidade não tá na camisa que o cara veste no salário que o cara ganha mas tá no como o Atlético consegue contribuir pra pegar um jogador X oferecer as condições de trabalho que ele precisa ter e o jogador de futebol pode ganhar um milhão de reais se ele não tiver a melhor condição de trabalho naturalmente ele não vai conseguir te entregar o que você imagina e a partir de entregar essa condição de trabalho você vai ver um jogador te entregando o que você imagina você vai vendo um treinador que também é outro nome extremamente simples que é o Antônio Oliveira te entregando o que você imagina mas repito quero deixar bem claro ser simples não significa ser insuficiente ser simples significa ter beleza na simplicidade eu enxergo beleza na simplicidade do Atlético eu queria que a gente tivesse mais vitinhos eu queria que a gente tivesse mais Christians mais Nicolas porque nem sempre a simplicidade está destinada aos protagonistas às vezes podem estar também mas os coadjuvantes tem uma relevância muito grande no jogo do Furacão sempre tiveram e dentro de um jogo que encanta do Teranjo do Vitinho do Nicão você tem o Leo Cittadini você tem o Nicolas você tem o Marcinho todos correndo com o mesmo objetivo ver o Atlético no lugar mais alto possível é é é é é é é é Tchau.